Esse tanque, esse tanque é ali ó Eu não vou conseguir acertar sem foco, acertei, sem foco time Looow, sou muito ninja Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Sniper Elite V2 Depois de muito tempo aqui, voltamos né Até que enfim, tava parado aqui com essa série aqui Mas eu voltei e não desisti Voltamos nessa missão aqui Onde agora nós temos que sobreviver ao ataque dos alemães Eu já tô quase morrendo aqui Vamos ver se eu relembro Nossa velho Relembro aqui os comandos né É, acho que eu tenho que segurar a C Como que é? É, beleza Ah, tem um cara ali ó, já vi Já vi maldito É um Sniper também É um Sniper Maldito Deu um X-Ray aqui já Beleza Estamos sendo atacados por todos os lados aí Temos que sobreviver a três ondas de ataque Deixa eu apertar a Tab aqui, beleza Tem mais? Ah, já vi Já vi Já vi Beleza Toma aí na boca Aqui um aqui de costa Toma Incapacitation Incapacitation Ali Ui Ah, achei Peraí Cadê? Toma, maldito Isso Pegou ali na Sei lá Pra cima do peito um pouco Tem ali um Um negócio ali amarelo Ali Não sei se a gente tem que descer Pessoal Eu não sei Olha Beleza Tem mais um ataque Agora é por trás? E agora? Será que eu tenho que descer? E agora? E agora? E agora? Tô perdido aqui Desce aí, cara Beleza Vamos com calma aqui Oi Os caras Olha lá os caras Não Peraí Peraí Os caras vão vir aqui E agora? Ali Achei, achei Calma no turno Cadê minha Minha sniper Toma que os caras Não vêm aqui, né? O que se eles vêm? Caraca Tacou uma granada aqui Maldito Peraí Vamos com calma Os caras Lol É um canhão O canhão tá lá O tanque Meu Deus Agacha aí Deita Pera Pera Tomara que não venha ali Pelo lado ali, né? Igual veio aquele lá Não, mas não foi aquele tanque lá Olha lá o cara lá Não, 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 não Peraí Aqui Esse maldito Deixa eu matar isso aqui Já Tchau Bem na boca Arrancou todos os dentes dele Caramba Toma Headshot Peraí na nuca Ali, ó Caramba Olha o tanque aqui, cara Cadê? Nossa, velho Eu não consigo pegar lá O tanque dele Pra explodir Toma Head Não, ficou pegando o peito Caramba E agora? Como que eu faço pra pegar aquele lá? Eu tô com foxtime Eu não consigo enxergar Será que é ali? Vamos pegar ali Toma Explodiu Explodiu ou não? Não explodiu Esse que tá fácil Headshot Trajeto da bala aí Ó A trajetória Nossa, bem na testa Ainda tem mais um Maldito aqui Toma Sou muito headshot Aqui Mas na nuca de novo Cara Eu sinceramente Eu acho que é ali Que é pra estourar mesmo Não Não vai pegar Caramba Eu vou ter que descer Ou senão Eu mato todos ali Sei lá Não sei se vai vir mais inimigos Toma Talvez eu tenha que matar todos Antes de descer Caramba Bom Sobrou só ele agora, né? Ah É ali, pessoal Agora que eu vi Ó Pegou Foi um bug ali Certo Sobrevivendo A mais um ataque Agora vamos para o Terceiro e último, né? Eu acho que é pra cá Beleza Agacha aí De boa Tem alguém aqui? Acho não Ó lá os caras lá Ó Ó o tanto Tem chegado mais um tanque Esse tanque Esse tanque é ali, ó Eu não vou conseguir acertar Sem foco Acertei Sem foco time Não Sou muito ninja Caramba, cara Ah, recarrega aí, cara Vamos matar Na bunda Na bunda Na bunda Toma Cadê? Cadê os caras? Ali Toma Caraca Estourou o crânio do bicho E agora? Escapar da igreja Opa Não, não, não Não vai me matar aqui não, cara Que? Nossa, velho Ah, queimar roupa Eu sou péssimo pra atirar Dá só Suas coisas aí Munição Opa Lá embaixo Tá cheio de inimigo Pera Toma Toma Boa Tá ficando legal Tá ficando bom Tá ficando bom Se vir por trás aqui, hein Tô enrolado Vamos ver Eu acho que Por onde que eles veem, hein? Por onde? Por cá não foi Vamos ver Vamos ver aqui Mas antes disso Eu vou tentar limpar lá Deixa eu ver Tô vendo um lá só Aqui Toma Tchau Não morreu? Agora sim, né? Na cabeça Sei lá Não, pegou no pescoço Eu não sei Eu nem lembro por onde que eu vim, pessoal Deixa eu ver aqui Será que tem que descer aqui? Se eu descer e pular aqui Eu morro Deixa eu ver Poderia até ser, né? Ah, o ponto tá ali Então vamos descer aqui Deixa eu ver Ah, é aqui mesmo É aqui Oi, 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 oi Ali Agacha, agacha Ali o cara lá Aqui, aqui, aqui Dois Explodiu Caramba Velho Ali Toma Toma Cadê Pera Cadê Ali, tá ali, ó Eu tinha visto Ah, ali, tá ali Não, cara Pra todo lado Só a cabecinha dele, ó Só o bonézinho Só o bonézinho Vamos descer e agachar Agacha Agacha Boa Levanta, agacha Levanta e agacha Levanta Agacha Agacha Ahn É Será que é por Por onde? Ah, é aqui, é aqui Deixa eu trocar de arma aqui Tem ninguém aqui Beleza Tranquilo Oi Calma Eu não posso morrer aqui, hein Não posso morrer aqui Ui, ui Corre Não, não, não Caramba Maldito vai vir aqui Cadê? É, maldito Caramba Quase me matou Deixa eu Eu tenho que vasculhar o corpo dele Munição Eu acho que não tem mais ninguém aqui, não Deixa eu ver Acho que não Estamos quase aqui Será que já vamos concluir essa missão aqui? Eu acho que é a quinta ou a sexta missão, se eu não me engano Deixa eu apertar a ESC aqui Como que eu sei? Não sei Eu não sei Com table Com table Com tab Não dá pra saber Com table LOL Essa é boa Peguei mais munição aqui Tem várias Vários inimigos ali Tá atirando em quem? Eu tô do outro lado, cara Cadê? Será que dá pra enxergar daqui? Dá Parece aí, maluco Parece aí Nó 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 Bom Trocar de arma aqui mais uma vez Beleza Eu acho que não tem mais inimigos aqui Eu acho que não tem mais ninguém Opa Calma Vamos vasculhar os corpos aqui Ahn Yes Conquista alcançada Já sou um Sniper Pro Já sou um Sniper Pro Já sou um Sniper Pro E concluímos aqui Essa missão Que eu acho Que eu só não me engano aqui Deixa eu ver Será que eu quero apertar continue Vai dar alguma coisa? É Vai pra outra missão Mas eu vou voltar aqui Deixa eu ver Essa aqui vai ser do próximo vídeo De apertar Start Game aqui Vocês já vão ver um spoiler aqui Olha só Mas eu vou sair rapidamente Já ficou salvo aqui Eu terminei a missão ST Olibartos Church Beleza Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terminamos a sexta missão Do Sniper Elite V2 Agora no próximo vídeo Já vamos para a sétima missão Que é a Church Como que é? Church Garden Flag Tower Então beleza pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiveram gostado Deixem aquele like Aquele favorito Para me ajudar na divulgação no canal E se vocês não forem inscritos Se inscrevam Então até uma próxima Um abraço Falou Fui